Graneleiro Transportes abre vagas para motorista carreteiro em quatro cidades. A empresa Graneleiro Transportes está selecionando currículos para preencher o seu quadro de funcionários. Os interessados em concorrerem a uma vaga de motorista carreteiro deverão atender aos seguintes requisitos. Vaga Motorista Carreteiro Ter disponibilidade para viagens, possuir curso MOP, disponibilidade para viagens longas e necessário ser habilitado na categoria E. Locais das vagas Mirassol São Paulo, Vindamonhangaba São Paulo, Americana São Paulo e Três Lagoas do Mato Grosso. Os interessados em fazerem parte do processo seletivo deverão encaminhar o seu currículo atualizado para o e-mail currículo.graneleiro.com.br Repetindo, currículo.graneleiro.com.br Horizonte Transportes está com vagas abertas para caminhoneiro. A empresa Horizonte Transportes anunciou novas vagas para motorista carreteiro. Os interessados deverão atender aos requisitos solicitados e enviar o seu currículo atualizado. Vaga disponível Motorista Carreteiro Requisitos Possuir habilitação na categoria E, experiência comprovada, curso MOP atualizado e disponibilidade para viagens. Local da vaga Limeira São Paulo Os interessados em participarem do processo seletivo deverão enviar o currículo para o e-mail Recrutamento arroba horizontetransportes.com.br Recrutamento arroba horizontetransportes.com.br Ou enviar o currículo para o telefone, no caso WhatsApp DDD 17982191003 DDD 17982191003 Transportadora T2P Abre 50 vagas para motoristas A empresa T2P Transportes está com 50 vagas para motoristas carreteiros na cidade de Aquiraz, no estado do Ceará. Os interessados deverão atender os requisitos a seguir e enviar o seu currículo. Vaga disponível Motorista Carreteiro Requisitos Possuir habilitação na categoria E, disponibilidade para viagens, vivência no transporte de cargas. Benefícios Vale alimentação e planos de saúde odontológico Local da vaga Aquiraz, no Ceará Os interessados em fazerem parte do processo seletivo e do quadro de funcionários da empresa deverão encaminhar o seu currículo para o e-mail Processoseletivosou Arroba gmail.com Repetindo Processoseletivosou Arroba gmail.com Ou entrar em contato pelo telefone DDD 85 9994848482 Repetindo Transporte Excélsior está contratando motorista na categoria D A Excélsior Transportes anunciou em sua rede social vaga para motorista com habilitação na categoria D Os interessados devem atender os requisitos a seguir para atuar no segmento de transporte rodoviário de cargas Vaga motorista carreteiro motorista carreteiro Requisitos Possuir habilitação na categoria D Disponibilidade para horário ou de horário, melhor dizendo Possuir experiência na função Local da vaga, Guarulhos, São Paulo. Os interessados em participarem do processo seletivo deverão encaminhar o currículo atualizado para o e-mail adm.guarulhos.com.br Repetindo o e-mail adm.guarulhos.com.br colocar no título do e-mail motorista categoria D Gafor divulga vagas para motoristas A Gafor Logística, empresa paulista com mais de 68 anos de história no transporte rodoviário de cargas abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas de bitrem em Pilar do Sul em São Paulo Para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão atender os seguintes requisitos que são Carteira Nacional de Habilitação na categoria E Experiência comprovada com bitrem Conhecimento no manuseio de rastreadores E residir na região de Pilar do Sul em São Paulo Os motoristas interessados e que atendam aos requisitos devem enviar o seu currículo e cadastrá-lo no site oficial da empresa clicando no link que estará aqui embaixo na descrição do vídeo Entre contato apenas se você residir na região de Pilar do Sul em São Paulo A Escapine Transportes, empresa com mais de 30 anos de história no transporte pertencente ao grupo Escapine abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em 4 estados Para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão atender os seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação na categoria E Curso do MOP atualizado Experiência mínima comprovada de 12 meses na função Disponibilidade para viagens longas Território nacional E residir nos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Gerais Ou Bahia Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos Deverão encaminhar o currículo com cópia da CNH para o seguinte e-mail DH03.escapine.com.br Destacando no assunto vaga motorista carreteiro Ou para o WhatsApp oficial do RH Através do seguinte número que é DDD51-98915-1095 Encaminhe o seu currículo apenas se você também atender a todos os requisitos e for residente em um dos estados mencionados anteriormente Que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e também Bahia A Lenito Transportes, uma empresa catarinense com mais de 30 anos de história no transporte rodoviário de cargas Anunciou um processo seletivo para a contratação imediata de novos motoristas, carretas e bitrens As informações foram divulgadas pela própria Lenito Transportes em suas redes sociais Para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão atender os seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH na categoria E Experiência comprovada na função Disponibilidade para viagens e residir na região de Joinville, Santa Catarina Benefícios A empresa destaca como benefícios salário mais comissão, diárias e cesta básica Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos Deverão encaminhar os seus currículos para o seguinte e-mail Comercial arroba lenitotransportes.com.br Comercial arroba lenitotransportes.com.br Comercial arroba lenitotransportes.com.br Destacando no assunto vaga para motorista Encaminhe o currículo apenas se você for residente na região de Joinville, Santa Catarina A Jamef, empresa mineira com 60 anos de história no transporte rodoviário e aéreo de cargas Fracionadas Abriu processo seletivo para contratação de motoristas carreteiros e motoristas carreteiras Em 10 cidades brasileiras Para concorrer a uma das vagas Os As Candidatos Candidatas Devem atender os seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH na categoria E Experiência comprovada como motorista carreteiro ou carreteira Preferencialmente em transporte de cargas fracionadas Disponibilidade para viagens longas, interestaduais e noturnas Além de flexibilidade de horários e residência em Barueri, São Paulo São Paulo, capital Campinas, São Paulo Ribeirão Preto, São Paulo Rio de Janeiro, capital Vitória no Espírito Santo Serra no Espírito Santo Uberlândia, Minas Gerais Divinópolis, Minas Gerais Ou Recife, Pernambuco A empresa destaca como benefícios remuneração competitiva Ambiente de trabalho colaborativo e estimulante Vale refeição Assistência médica Bradesco Saúde Assistência odontológica Bradesco Dental Cesta básica Seguro de vida Convênio farmácia Parceria de apoio psicológico Vitude E parceria com a Gimpas Os motoristas As motoristas interessados e interessadas Em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos Devem se candidatar através do site oficial da empresa Jamef Clicando no link que estará aqui embaixo disponível na descrição do vídeo Encaminhe o currículo Apenas se você atender A todos os requisitos E residir em uma das cidades mencionadas anteriormente Que são Barueri, São Paulo São Paulo, Capital Campinas, São Paulo Ribeirão Preto, São Paulo Rio de Janeiro, Capital Vitória no Espírito Santo Serra no Espírito Santo Uberlândia, Minas Gerais Divinópolis, Minas Gerais Ou Recife, Pernambuco Jamef Abre vagas para motoristas carreteiros Em 10 cidades Peço a todos Antes de seguir com vagas para motoristas Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando aqui embaixo no botão inscrever-se Peço que todos Cliquem no joinha Para que os nossos vídeos e o canal Cheguem no maior número de pessoas possível Não se esquecendo também De ativar o sininho Para que recebam as notificações De vídeos novos Que podem acontecer A qualquer minuto Certo? Beleza? Dada a dica Vamos em frente Rodo Garcia Abre vagas para motoristas Nas categorias D e E A Rodo Garcia Transportes Rodoviários Empresa paulista com mais de 30 anos de experiência No transporte rodoviário de cargas Abriu um novo processo seletivo Para a contratação de motoristas de caminhões truck E carretas em Agudo, São Paulo e Bauru Também São Paulo As informações foram divulgadas Pela própria empresa Rodo Garcia Transportes Rodoviários Em suas redes sociais Para concorrer a uma das vagas Os candidatos deverão atender os seguintes requisitos Vaga para motorista truck Requisitos Carteira nacional de habilitação na categoria D Com observação EAR Cursumop atualizado Experiência na função Comprovada em carteira Disponibilidade para viagens E residir em Agudo, São Paulo Ou Bauru, também São Paulo Vagas para motoristas carreteiros Requisitos Carteira nacional de habilitação na categoria E Com observação EAR Cursumop atualizado Experiência na função Comprovada em carteira Disponibilidade para viagens E residência em Agudo, São Paulo Ou Bauru, também São Paulo Benefícios A empresa destaca como benefícios Vale alimentação Prêmio mensal Plano de carreira Convênios CERC e SENATE Seguro de vida e participação dos lucros e resultados O conhecido PLR Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam os requisitos Deverão encaminhar os seus currículos para o seguinte e-mail Currículo Arroba rodogarcia.com.br Currículo Arroba rodogarcia.com.br Destacando no assunto motorista truck Ou motorista carreta Encaminhe o currículo Apenas se você residir na região de Agudo, São Paulo Ou Bauru, também São Paulo Amagi Abre vagas para motoristas A Amagi Maior empresa de grãos e fibras do Brasil E uma das maiores do mundo Anunciou um processo seletivo para a contratação de motoristas de rodotrens em Vilhena, Roraima Em Vilhena, Rondônia E Matupá, no Mato Grosso Para concorrer a uma das vagas Os candidatos deverão atender os seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH na categoria E com observação EAR Vivência no carregamento de grãos e com veículos de nove eixos E residir na região de Vilhena, Rondônia ou Matupá, no Mato Grosso As vagas também estão disponíveis para candidatos PCDs Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam os requisitos Devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail Motorista.vilhena.com.br Destacando no assunto motorista de rodotrem ou para o WhatsApp oficial do RH Através do seguinte número DDD 69999376620 Encaminhe o currículo ou entre em contato apenas se você residir na região de Vilhena, Rondônia E Matupá, no Mato Grosso A antepenúltima empresa com vagas É a transportadora Contrazil E abre vagas para motoristas carreteiros A transportadora Contrazil Empresa baiana com mais de 30 anos de história no transporte rodoviário de cargas Anunciou um processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Vitória da Conquista na Bahia As informações foram divulgadas pela própria empresa nas suas redes sociais Para concorrer a uma das vagas Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH nas categorias AE ou E Com observação EAR Dois anos de experiência na função comprovada em carteira Ou através de manifesto de carga Experiência em operação de veículos pesados, automatizados e manual Curso do MOP atualizado Disponibilidade para viajar para qualquer região Curso de direção defensiva e condução econômica Conhecimento de mecânica de veículos pesados E residir em Vitória da Conquista na Bahia Benefícios A empresa destaca como benefícios Salário base de R$ 2.643,61 Diárias de R$ 96,30 Programa de premiação Plano de saúde Convênio odontológico Seguro de vida E programa de participação nos lucros e resultados O já conhecido PLR Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo Que atenda aos requisitos Devem encaminhar o currículo para o WhatsApp oficial do RH Através de um dos seguintes números O primeiro DDD19983580030 Telefone 2 DDD17999691651 Número 3 DDD77998029599 E o número 4 DDD77999595798 Segundo a empresa Além do currículo São necessários os seguintes documentos Para participar do processo seletivo Carteira de trabalho ou conhecimento de frete CNH na carteira de identidade Comprovante de residência Consulta de pontuação na CNH E cartão de vacina COVID-19 E caminhe o currículo apenas se você residir na região de Vitória da Conquista Na Bahia Lembrando sempre que os e-mails WhatsApps e links de acesso a páginas das empresas Isso quando eles forem disponibilizados pelas empresas Estarão destacados aqui embaixo na descrição do vídeo Beleza? Então é isso Amigos e amigas Essas foram as divulgações do dia de hoje de vagas para motoristas Muito boa sorte a todos no processo seletivo Muito boa sorte também no envio dos seus currículos Um forte abraço a todos Até a próxima Adsumos